Olha, Daniel, sem dúvida nenhuma, os encontros que foram promovidos, que foram levantados por você como coordenador, e particularmente desse encontro aqui na FICA e Estácio, foi de grande aproveito, porque os nossos companheiros que fizeram o debate trouxeram conteúdos que realmente vão ajudar na nossa comunicação, vai ajudar no nosso meio social, vai deixar de inibir aqueles companheiros jornalistas, aqueles companheiros que fazem parte das nossas redes sociais a tomar suas posições. Então, diante desse fato, diante desse nosso encontro, isso favoreceu, fortaleceu as nossas ideologias, os nossos bate-papos de informações positivas que estamos sempre levando aos nossos internautas, à nossa população de um modo geral. Então, eu fico muito grato de ter participado desse debate, juntamente com os companheiros da Sede, juntamente com todos os universitários, jornalistas que estiveram aqui conosco, presente no auditório aqui da FICA. Foi muito bom, foi de grande aproveito. Você está de parabéns. Você está de parabéns.